Essa graça cai, né? A tua mão vai demorar muito pra cair também. Tá me ameaçado. Eu não tenho medo de você, não, rato. É? Mas que filha. Você é muito focado, mano. Peguei a alça do perigo, foi? Seu rato mesmo não vai ter medo de mostrar a cara. Meu cara, pouco. Eu não sei noção. Só isso. Você quer não tirar a máscara? Só falta isso. Tá de boa, vou tirar. Mas primeiro eu não me respondi. Quem é que manda nessa joça aqui? Manda, fala. Eu não vou falar. Alô, eu não vou falar. Ou você fala. Ou vou mandar os morrer que falam lá na sua casa. Hum? Moura, o rato. Cata ou o que? Lose. O rato manda nessa joça. Vocês ouviram? Eu te espere. Cata, seu rato. Deu já aqui. Meu Deus. Deu já. Que? 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 Marcelo? Eita, uma padaria, né? Quem é o rato? Os caras, eu quero fechar. A Maria, ela é muito malvada, minha garota. Que que aquela praga fez com você? Ela simplesmente foi uma escola inteira que minha praga expressi diária. Eu acredito que ela já fez um bom. Não tá se me engano. De cada uma de nós. Só por favor, meu Deus. Não. Legenda Adriana Zanotto